Hoje, em função do alto preço que está combustível, hoje, em primeiro lugar, questão da segurança. Segundo, combustível. Quando você fala em combustível, o que você vai fazer? Ver como é que está o gasto do carro, a questão de consumo, porque hoje combustível, do preço que está hoje no país inteiro, está muito caro, petróleo subindo, gasolina subindo praticamente todo dia. Então, você vai fazer o quê? Cuidado básico. Olhar como é que está o consumo, vela, cabo de vela. Então, é parte de filtros, que o filtro de ar também compromete. Aí vem a troca de óleo também, que faz com que o carro, quando você passa do tempo de troca de óleo, faz com que o carro gaste até 8%, 9% a mais de combustível. Então, esse gasto aí é aquela manutenção preventiva. A questão de segurança envolve também a questão, você vai viajar geralmente de férias, com a família, com os filhos. Então, o que acontece? Aí você vai cuidar de quê? Parte de suspensão, parte de alinhamento, balanceamento, parte de pneus. Porque, principalmente, pneus, quando você descobre que o seu carro precisa de um alinhamento, de um balanceamento ou de alguma peça na suspensão, você praticamente já perdeu os seus pneus. Aí o gasto é maior. Então, é manutenção preventiva, principalmente pneus, que pneus envolve o quê? Envolve a questão da estabilidade do carro, com pneus de baixa qualidade, com pneus já no estado, vamos dizer assim, pneu careca, fica muito perigoso. O carro perde estabilidade, pode causar acidente. E hoje você tem um alto índice de acidente aí nas estradas. Fruto disso é falta de manutenção nos veículos. Bom, a questão dos pneus é uma observação importante, né? Pneus de qualidade, a calibragem. Com certeza. O maior responsável por consumo excessivo de pneu, por incrível que pareça, é a questão da calibragem. Hoje, um pneu, por dois motivos, você tem um consumo excessivo de pneu. A calibragem e a parte de manutenção. Essa manutenção, como eu disse, do alinhamento e balanceamento. Se você está com uma boa calibragem, você vai reduzir aí 50% do seu problema. Porque o alinhamento e o balanceamento você percebe dirigindo. A calibragem, às vezes, você não percebe. Então, isso é muito importante você estar com esses dois aspectos, observar esses dois aspectos. tanto a calibragem, quanto o alinhamento e o balanceamento, para que você tenha um baixo consumo de pneus.